Você em casa, tá pagando muito caro pela conta de energia? Tá achando salgado? Pois é, então você vai se preparar porque vai pagar um pouco mais no próximo mês, tudo porque a bandeira tarifária vai ser a amarela. A bandeira tarifária pode até mudar, que aqui na casa da Dona Maria a economia de energia é constante. Ela fica atenta a todos os aparelhos de casa, pra não gastar mais que o necessário. Cendeu, virou as costas, pagou. Eu costumo usar o ferro cada 20 dias, né? Até que eu estou passando roupa e eu não me movo dali. É ali, meu consciente tá ali. Passei minha roupa, desliguei, guardei e acabou. Se eu saio da minha casa pra posar, eu desligo o meu bebedor. Nós vamos pra um passeio. Eu não faço a compra pra, desocupando a minha geladeira, e eu limpo tudo, coloco um copo de vinagre, dois carvãozinhos, minha geladeira fica desligada. E não deixo nada que contém luzinha acesa. Pra ela, economizar é algo natural. Suas atitudes em casa refletem bastante no bolso e valem super a pena. Tudo que você economiza, que faz bem pro teu bolso, vale muito a pena. Agora, com a bandeira amarela, as cobranças passam a ter um acréscimo de R$ 1,50, pra cada 100 kWh consumidos. O sistema de bandeiras foi instituído no território nacional como uma forma de equilibrar os custos da geração de energia elétrica. Então, nos meses onde a geração de energia hidrelétrica não é tão favorável, nos meses onde se chove um pouco menos, é uma forma de equilibrar esse custo através dessa cobrança adicional. Na bandeira amarela, na qual estamos, há uma cobrança de R$ 1,50 a cada 100 kWh de consumo. Então, a partir daí, com 100 kWh, R$ 1,50, R$ 200, R$ 3,00 e assim progressivamente. O adicional retorna depois da autoridade reguladora ter definido bandeira verde em junho, quando não há acréscimo nas contas. No comunicado, a ANEEL justifica a bandeira amarela pelo fato do mês de julho ser considerado um mês tipicamente seco. A ANEEL faz uma análise mês a mês do período de chuva, se existem previsões de chuva para aquele período ou não. No caso de não haver, há necessidade de colocar uma bandeira, seja ela amarela ou vermelha. No caso do mês de julho, agora há uma percepção de ainda a situação não é tão complicada, ainda os níveis estão razoáveis, então dentro do mês de julho teremos a bandeira amarela. Bom exemplo aí da dona Maria, lá em casa eu faço isso também, alguém deixou aceso já sai apagando, né? A gente tem que economizar, nem que for um pouquinho já ajuda, né?